Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e vamos dar continuidade aqui nessa maluquice aqui deixa eu cancelar isso aqui pronto beleza lembrando a todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo então apertado aqui porque eu tô sem máscara né é as máscaras não tô habilitada mas é até bom é até bom acho que é interessante eu ir para os trajes mas antes de ir para os trajes eu acho que eu vou fazer acho que eu vou fazer duas saídas na verdade eu vou abrir isso aqui mais um pouco mais quatro de altura aqui até aqui mas tem que tomar cuidado com a temperatura aqui porque tá 71 graus duplicante você queimar aqui mas tudo bem deixa rolar e eu perdi aqui o acesso aos quartos aqui ó perdi o bônus dos quartos aqui porque o duplicante quebrou exatamente aqui ó mas só essa sala aí por enquanto vamos acelerar e deixar eles construir isso aí eu preciso urgentemente ver essa parte do aquecimento tá eu vou cancelar essa passagem de por aqui eu vou trocar aqui os canos aqui ó vou usar cano aqui é de arenito mesmo eu vou trocar esses canos porque que você vai trocar esses canos marcelo porque eu preciso que essa água chegue mais fria aqui desse lado aqui ó e tá muito ruim aqui do jeito que tá deixou só permitir aqui a entrada e saída de novo e aqui é com um pouco menos de preços só eles construírem aqui a área aqui do dos quartos aqui que eu perdi o bônus né tô perdi o bônus aqui dos quartos mas eles vão fazer já agora e ela já tá fazendo e é e começar já essa parte aqui ó o o Ed já tá escavando por que que eu tô fazendo isso aqui em cima aqui porque eu tô perdendo muita temperatura na área aqui do arrancar árvore e tá perigoso a água já tá chegando a 26 graus aqui de novo já parou a minha água aqui ó já terminou a água fria então até esse geyser aqui voltar de novo não vai dar tempo e eu preciso dos trajes para poder buscar as coisas com mais calma para poder buscar amálgama de ouro e ó tá vendo aqui já tá quente ó e já tá quente mas o Ed é bruto o Ed é bruto a Ed a minha ideia era entrar por aqui ó se eu escavar aqui e entrar por esse lado aqui também ó quatro de altura aqui ó também e quebra isso aqui ó fazer uma entrada aqui dos dois lados da mesma altura ficou da mesma altura vamos ver aqui seria aqui ó essa parte ali de cima vou mudar né então a altura seria aqui ó 5 de altura mas tudo bem aqui eu não preciso me preocupar o mais importante é o chão né 5 de altura seria aqui ó essa área aqui ó então aqui eu vou colocar os bloquinhos bloquinhos adiabáticos e vamos começar esse isolamento aqui e aqui ó o cétero já começava a pensar em isolar a base né já era para tá isolando inclusive e enquanto eles vão fazendo lá deixa eu já puxar aqui ó a parte elétrica do dos ovos então já já começa começa a ter problema aí e a criação não tá indo para frente ela coloca aqui já põe para incubar ovos aí dessa forma é e aqui eu preciso colocar automação deixa eu já até puxar aqui para cima aqui ó opa automação e aí o sensor de ciclo pode ser de alumínio também tô fazendo alumínio dessa forma ver se tá aquecendo aqui caramba tá cada vez aquecendo mais e aí vai sair quente daqui mesmo o oxigênio e a gente se vira depois o mais importante aqui é resfriar esse lado aqui o lado da da eu tinha que fazer já o poste bombeiro aqui né eu demorei já para fazer e a tarefa de prioridade um pouco mais baixo então só puxa caramba eu tô com 20 toneladas só de alumínio não vou conseguir tirar esse bloco aqui abrir aqui para ele conseguir aqui deixa eu dar um players aqui dessa forma vou manter os planos nada mudou preciso resfriar a base e começar a fabricar trajes já tá aqui já no esquema o traje de chumbo beleza já tá aqui só esperar e é uma ponte aqui né o pior de tudo é quando ele construir esses canos aqui vai ficar tudo no chão aqui né paciência aqui é cano de alumínio vou trocar esses canos aqui para disponibilizar eles aqui aqui e daqui até aqui quero que a água passe aqui na temperatura mais baixa e aí eu vou gastar menos eu pensei que o resfriador aquático quando eu fiz isso aqui ia dar conta de resfriar o oxigênio e a base mas ele não tá dando e aqui ainda por cima a água tá entrando a 70 graus bom a o oxigênio vai sair a 70 graus então não tenho muito que reclamar né e 75 quer dizer acho que é 70 mesmo 70 aí beleza trocou todos os canos agora vamos colocar aqui os canos de alumínio na verdade é só descendo né até aqui e aqui é cano de arenito até aqui aqui eu quero prioridade e agora a água vai começar a passar mais fria aqui né aleluia aí agora sim ó é isso que eu quero essa é a ideia Oi e aí depois dá tempo de eu resolver o problema de outro resfriador provavelmente utilizando essa área que eu vou construir turbinas provavelmente aqui ó é muito provável mas eu realmente preciso fazer com que esse troço aqui funcione talvez até isolar mais para baixo aqui ó deixar essa área da das plantações mais isolada e quando sai aqui o oxigênio apesar que ele tá saindo a 23 graus aqui né a quantidade até que a paz tá descendo 5 kg aqui tá estourando o símbolo do duplicante pô e aí não pode e aí 5 kg aqui ó e aí a galera não aguenta mesmo eu preciso pôr as bombas lá dentro tem jeito não mano preciso mudar esse negócio aí tá muito ruim eu preciso parar essa porta aqui ó senão nunca vai parar esse negócio de estourar os tímpanos a temperatura muito bom e diz que o povo gosta isso vai me dar um respiro agora eu tenho que dar um players aqui né dessa forma a água tá passando aqui agora sim a 17 graus agora vai ficar vai ficar legal para plantar e aí quando ela passa aqui embaixo ela vai a 26 e aí quando ela vai embora ela vai a 27 28 ó beleza aí quando ela sai ela sai a 14 de novo ó então agora ficou mais interessante não vai durar muito tempo isso mas acho que é tempo suficiente para resolver só que já aqui já aqui já voltou já crescer já arrancar a árvore ó já tinha parado essas plantações aqui bora bora agora sim vambora vamos dar continuidade aqui na brincadeira então aqui eu vou trabalhar com trajes estações traje de chumbo vai ser de alumínio vou deixar um de espaço um dois três quatro né e um ponto de checagem dessa forma ficou de urano empobrecido da onde ele tirou isso é de alumínio também pô aí aí o oxigênio vai vir daqui opa o oxigênio vai vir daqui ele vai entrar por aqui e aqui ele vai soltar de novo através de uma saída de alta pressão caramba custa 200 de alta pressão vai ser de chumbo assim e vai ter uma automação para cá com um sensor de ar que vai controlar aqui a saída dessa brincadeira aqui eu vou ter um na verdade mais para cá assim eu vou ter um airlock aqui dessa forma preciso de eletricidade pode ser desse cabo aqui não tem problema encaixa-se aqui preciso atrás de mais chumbo né ah não aqui ó já tem bastante chumbo disponível é consigo pegar mais um pouco aqui sem vazar aqui dá para pegar mais um pouquinho bastante material aqui para fazer aço mas está de rosca a produção do aço literalmente de rosca diamante tá por enquanto aqui tá tranquilo tá de boa eu consigo acessar essa área aqui no vácuo tem vácuo aqui tem umas larvas aqui se eu levar essas larvas lá para baixo talvez eu consiga transformar elas em larva pura e eu consigo criar elas aqui embaixo do oxigênio é esse é um plano um pouco adiantado né ah mucura dá para laçar ah que que eu construí aqui mano não tá certo aqui o que que faltou aqui um dois três quatro já tá para construir aqui eles só não vieram né é só não vieram estava pensando aqui será que eu vou fazer vou parar a produção de vidro por enquanto já tenho o suficiente pode parar né para dar um um descanso aí para eles poderem fabricar trajes mas porque eu já vou precisar deles já já e já vou começar a adiantar o outro lado também aqui eu quero que toda vez que a pressão estiver abaixo de três quilos e meio que ele abra para soltar oxigênio e já pode mandar traje para cá já beleza eu não sei se os trajes do guarda roupa se eles mudam acho que faltou o cano ah tá estão construindo ainda aqui a parte dos ovos ah estão fazendo agora como é que tá aqui vamos ver opa agora a gente tá conversando agora agora eu tô começando a fazer o correto certo porque o oxigênio aqui ele vai sendo liberado aos poucos então eu tô com quase uma tonelada de oxigênio aqui a vinte e três graus já aqui em cima ele tá trinta e seis mas vai demorar para ter essa troca de temperatura aqui né aqui não ó aqui eu preciso dessa temperatura agora aqui aí ó sobrou espaço para o Matheus ele veio aqui e começou a fabricação tô até entregando mais vidro aqui então eu já tenho trajes já tenho dois, três na verdade né vai sair mais um agora então vamos lá entrega de trajes três aqui já disponíveis para entrega certo e aqui do outro lado aqui eu vou fazer a mesma coisa quatro, cinco de altura dessa forma ó o Pipe aí vacilando deixa ele ficar vacilando que ele vai ver só e aqui já são trajes de novo ó já tem o alumínio disponível opa errei a altura é aqui ó cinco de altura que depois eu tenho que fazer um um carambolê ali em cima ó já tá saindo mais trajes um atrás do outro agora pronto construiu aqui agora eu faço as entregas né entregas de trajes sempre prioridade máxima na entrega é e aqui eles não passam né apesar que eu coloquei isso aqui errado tá se eu colocar aqui na hora que o duplicante fizer a troca a porta abre mas eu pretendo fazer um airlock então eu só vou inverter para cá ó esse airlock esse aqui sai porque aí eu ponho a porta desse lado e o airlock fica para dentro não sei se é... é pode ser pode ser e aí eu ganho acesso por aqui para lá ó e aí eu vou com tudo atrás desse cara aqui ó tá dormente tá beleza isso aqui depois vai ficar nessa altura aqui ó só que não vai precisar ser isolado aqui isolamento é só aqui ó então aqui eu consigo fazer de bloco normal mesmo pode até ser arenito se marcar vai ficar aqui ó é daqui para frente tem que ser isolado né não sei o que eu vou fazer ali em cima ainda mas pode fazer assim aí aqui vai uma porta e liga isso aqui tudo na eletricidade acho que eu vou trazer depois uma garrafinha para cá olha que demora para entregar os... ah tá entregou agora opa veio todo mundo pronto já tá carregando tá enchendo de oxigênio entrou elemento errado como eu falei já era para eu ter tirado essas bombas daqui essas bombas eram para estar aqui dentro né era para estar aqui dentro já essas bombas como é que toda hora que eu entro lá o duplicante estoura os tímpano mas não faz sentido eu puxar esse oxigênio daqui de baixo realmente eu vou ter que mexer nisso já já eita pomba tá saindo 15 kg aqui tá estourando os tímpanos duplicando toda hora preciso mexer nisso urgente não tá dando do jeito que tá não vai rolar mas o frio aqui veio isso para mim é o que importa ó vou ter que tomar cuidado com a laga fruta porque ela é... ah é de 15 a 50 tá bom ó o joey já vestiu o traje agora o traje do outro lado agora vamos lá um de espaço né certo aí dois três quatro Marcelo por que só quatro trajes porque você não põe um monte porque depois fica ruim de fazer a parte da automação dos trajes ponto de checagem porque eu faço uma automaçãozinha neles com o autocoletor e os trajes pode ligar direto nesse fio aqui não tem problema não vamos lá vamos começar a pensar agora nesse oxigênio bom eles já estão estourando os tímpanos de qualquer maneira então vou passar essas bombas para cá certo e aos poucos eles vão entrando lá e vão fazendo o que tem que fazer vou deixar que eles entrem tá não vou ficar limitando não mas aqui o esquema mesmo era que essas bombas funcionassem direto no cabo aqui né direto nesse cabo eu tô arriscando demais deixando esse dióxido de carbono aqui mas eu quero ver até onde vai acho que eu vou desmontar essa porta aqui e vou fazer o cabo entrar direto por lá fazer isso aqui ó isso aqui tá ligado em não isso aqui não tá ligado em nada isso aqui sai fora olha ó já até construiu pô e aí eu vou começar a fazer as puxadas aqui então esse aqui vai ser para os trajes deixa eu puxar por cima até esse aqui vai descer direto vou conectar aqui ó aqui e aqui esse cabo aqui ele vai subir por aqui e ele vai entrar aqui ó então aqui vai ter que ter uma ponte e aqui ele vai alimentar todas as bombas que eu colocar aqui e depois as bombas embaixo mas por enquanto bom peraí vou colocar as outras bombas do outro lado tá vamos fazer já vai e aqui ó já para começar a puxar hum aqui eu vou perder o airlock se eu deixar essa bomba aqui ó eu não preciso de dois airlock então vai assim mesmo não quero entrar pelo outro lado e aqui a mesma coisa sai por cima e aqui desce direto para os trajes e aqui eu repito essa automação aqui ó só copiar e colar direto eu acho daqui para cá pronto 45 mil calorias ok vou dar até pegar mais um dupe em agora que tá controladinha aqui a temperatura tá coisa linda para mais um duplicante vamos ver quem vem aluno aplicado com 10 de pilotagem 8 de escavação com habilidoso mas é um cuidador de plantas se fosse escavação fã de rock esse é interessante o fã de rock porque eu tô num esquema aqui que vem muito não vou rejeitar vê tem muita asteroide né caindo o tempo todo bom a bomba ela funciona em x né então não vai puxar o dióxido de carbono aqui mas assim eu não acho que seria uma má ideia eu fazer isso aqui não ó vou dar uma entrada por aqui ó tá e fazer umas garrafinhas de petróleo bruto para começar a brincar com os airlock aí porque tá perigoso esse negócio eu quero que acelere isso aqui ó essas construções aqui eu quero primeiro ó essa aqui essa aqui e essa daqui ó e essa desse ah já fizeram os trajes estão cheios essas bombas aqui já pode desmontar se marcar eu acho que eu posso até tirar ó já falhou a energia já por que que tá falhando não teve motivo para falhar por que que falhou tirar essas bombas fora pronto isso e aí vai puxar por aqui aí aqui já tá no esquema certo e as outras bombas também vão puxar lá de dentro mas por enquanto eu vou manter do jeito que tá ainda que eu preciso ir atrás primeiro dessa outra fonte aqui ó de gás natural e preciso fazer outra bomba aqui ó bom aqui já tá liberado ó já posso sair com os trajes já por aqui ó então aqui pega a linha reta e vai meu filho e vai chegar aqui você quebra isso aqui tá autorizado o Ed de traje aleluia é a mocura vacilando aqui peguei ai caramba por isso que tá faltando eletricidade 25% só do ciclo ativo copia e cola e aí esse aqui é aos 25% para esse aqui aos 50% e esse aqui aos 75% por isso que a energia foi que foi e esse aqui aos 75% tá subindo as calorias de novo hein deu certo ó beleza já começou a puxar aqui o Ed já abriu aqui o que eu queria era exatamente isso eu queria esse petróleo no chão que aí eu já passo o reio aqui ó e aí essas garrafinhas fica tudo disponível para mim aqui e aqui acho que não vai dar né ficou líquido demais é mas tudo bem só aquelas garrafinhas lá tá bom porque agora com essas garrafinhas aqui em mãos ó eu trago uma para cá certo e outra para cá e vomitou ali ó não aguentou pode trazer para cá subir 10 é tarefa né deixa eu já puxar aqui o isolamento né já vai isolando tudo aí mano o Ed é bruto é 6 toneladas de enxofre tá ó já tá aqui pronto vamos fazer as entregas de trás desse lado aqui também depois isso aqui vai ser automático e aqui a mesma coisa um bloquinho aqui e isola aqui uma porta acabando meu meu alumínio mas tem mais aqui ó tem bastante ainda aqui escondido poderia até abrir aqui e lá pegar né essa terra também olha o tanto de alumínio aqui em cima deixa eu ver como é que tá aqui isso perfeito para não passar tanto oxigênio assim eu podia colocar um bloco aqui né para dar uma travada um aqui um aqui um aqui um aqui ó para não explodir desse jeito o oxigênio né deixa eu só colocar a construção aqui para fazer isso aqui um pouco mais rápido eita quebrou tudo aqui peraí que tem coisa opa peraí Marcelo tem que dar um PLEAS aqui ae ae beleza hein agora eu tenho que dar sub 10 nessas tarefas aqui de reparo que essa daqui é o do do hidrogênio pô por isso que tá parando minha eletricidade ainda bem que o gás natural deu conta opa uma conquista aí que que foi que eu conquistei deixa eu ver o que que é olha aí distribua uma tonelada de oxigênio usando saídas de ar tá distribuído ai meu filho vai logo e agora não tenho energia para funcionar essas bombas aqui do hidrogênio ou é impressão minha a do gás natural lá também parou e aí deu ruim ó tenho acesso aqui para cá de volta ó então isso significa que agora eu tenho que proibir os duplicantes de virem por aqui e para fazer isso a melhor forma seria não deixar que eles subam aqui ó desmonta aqui e desmonta aqui que eles perdem o acesso por aqui ó aproveita que você tá aí do lado e já vai lá pronto agora eles não conseguem pular para lá ó esse aqui eu tenho que esvaziar né para fazer o airlock aqui e aqui deixa eu ver se eu consigo fazer essas bombas do hidrogênio funcionar desconectando aqui olha lá esvaziou tem o airlock garantido agora agora sim esse é 100% seguro e aí eu preciso de mais um aqui ó nesse ponto será que eu consigo fazer aquilo ali girar colocando os duplicantes aqui que aqui tá no sub 1 ó vamos ver se eu consigo fazer eles virem para cá só para dar o start de novo aqui nessas bombas ó aí dá ruim né só preciso que elas funcionem só um pouquinho não vai dar ainda é pouco só preciso que elas deem uma puxadinha no hidrogênio ah começou a voltar a entrar gás natural aqui acho que agora dá acho que deu acho que deu pode voltar para subir 1 vou ter que mandar desconstruir para sair daí ó vamos ver vai chegar aqui o gás natural e acho que essa bomba essas duas bombas aqui começam a funcionar não posso ficar sem eletricidade não senão o stress explode eles não conseguem entrar aqui ó chegou o gás natural aí mano não vai ligar isso aí mesmo como é que tá aqui ah tá ligado aqui ah aqui quebrou aqui ó aí não tem como mesmo né ah Marcelo e aqui quebrou também conserta deixa eu tirar esses duplicantes daqui senão eles vão morrer pronto tá chegando o gás natural aí o hidrogênio voltou não ainda não aí agora voltou pronto acho que agora resolve meu problema ninguém vai pegar essa mucura laçada aqui não ah o chumo pegou tem mais uma caramba ó já tem mucura disponível aqui já era para estar trazendo para cá nossa vários ovos de mucura anciã deixa eu deixa eu transformar eles em omelete pronto beleza temos traje né tá dando certo a energia deu uma pingolada aí porque eu vacilei aqui na no cabo né conectei o cabo aqui no sistema e deu ruim tudo agora eu posso voltar a ligar as bombas aqui do traje beleza eles já vão construir aqui acho que o que que falta será que falta alguma coisa ainda para esse episódio resfriador a4 também ficou sem eletricidade mas agora vai voltar ao normal ó porque encheu de hidrogênio já aqui de novo ó certinho vamos ver se entra no duplicante hum anêmico não não e não rejeita todos ok ó isso aqui já é carne ó esse aqui já era para estar laçado pode laçar esse aqui e esse aqui já é carne ó esse aqui já é carne aí tá carregando aqui ó que aí já começou a chegar já as larvas que estão que vão virar o alagalarta e esse aqui era para estar laçado também essa mucura aqui ó aqui eu vou ovos de mucura anciã é para sempre pode quebrar tudo assim que quebrar o primeiro eu já faço o omelete e tiro o ovo cru da da dieta deles cada vez mais eu tô ganhando acesso aqui para frente ó talvez dê até para fazer a plantação do do alface aqui essa bomba aqui ela vai ter que descer mais um pouco porque provavelmente eu vou pressurizar esse cara aqui e chegar aqui né tem que ser de amálgama de ouro senão não dá certo aqui vem aqui agora eu posso descer aqui tranquilo agora tem tenho trajes para isso os trajes não funciona né os trajes é só funciona com traje normal deixa eu ver aqui ó na parte de fabricação dos trajes eu tinha feito o guarda roupa deles mas pelo visto não funcionou não tá depois eu vejo isso isso aqui não é importante eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui eu acho que não tá liberado para soltar mucurinha aqui ó sabia por isso que eu tô vendo que não tá indo as mucurinhas só liberar aqui de volta aí agora sim ó ó o ovo aí saiu o ovo aqui vamos tirar o ovo da receita aqui deles e agora vamos colocar o omelete aqui copia e cola já vai fazer um omelete provavelmente ó lá já tá fazendo assim que sair já terei o omelete disponível para os duplicando 97 100 mil calorias acho que tá bom quase ciclo 200 finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio aparentemente tá dando bom a gente se vê lá valeu falou